Eita caralho, será que atende? Nossa primeira participação, ascensão chegando, logo menos. Olha aí, caralho. E aí, pô? Suspense. Quem será? ALE! Salve! Que fit maravilhoso! Gente, é um prazer anunciar que a primeira participação do disco, o disco que sai dia 11, hoje dia 11, é atuio, participação total, máximo respeito, estandarte. E é isso, a gente tá muito feliz, uma música linda, uma música que fala de todas as formas de amor, e é um prazer ter vocês conosco. Nossa, pra gente foi o céu! Estamos muito honrados, muito felizes, muito contentes. Fazia tempo que a gente queria viver esse momento com vocês, né, menina? Muito bonito, muito bonito. Poxa, que prazeroso. Agora há pouco a gente tava ouvindo mais uma vez, e revisitando como foi gostoso de ter lido pra poder ver essa faixa. Estamos muito animados, muito ansiosos, satisfação, tchau! Bom, é isso, gente, ouçam, está na todas as plataformas, está no YouTube, é nóis, mas com respeito, obrigado a todos vocês, a gente se espera se encontrar aí e fazer isso ao vivo. É nóis, valeu! É nóis, gente! Ascensão, valeu, 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 estandarte, valeu! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho